Olá, pessoal! Pedro aqui novamente, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema um tanto polêmico porque causa divergências dentro do próprio contexto científico. Pornografia. Ela realmente causa efeitos adversos no cérebro? Quais são os impactos que ela traz? Fica aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A pornografia não é algo atual. Essa aqui é a verdade. Existem relatos de imagens que foram encontradas na cidade de Pompeia, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio, há séculos atrás, essas imagens remetiam ao ato sexual. A diferença é que, atualmente, na nossa sociedade contemporânea, o consumo da pornografia é muito mais fácil e muito mais acessível. Hoje, com o celular, a gente dá alguns cliques e tem acessos a sites pornográficos. Então, de fato, o que a gente tem observado é que o consumo da pornografia vem crescendo muito, em todo o mundo. Eu vou dar alguns dados pra vocês, pra que vocês tenham a dimensão disso. Mas antes de falar os dados, eu vou pedir pra você se inscrever no canal pra continuar recebendo informações acerca de saúde mental. Beleza? Hoje, a maior plataforma pornográfica da internet, eu não vou citar aqui o nome, conta com mais ou menos 100 bilhões de acessos anuais. Isso é muita coisa. Se a gente pensar em dados do Brasil, aproximadamente 22 milhões de pessoas consomem pornografia abertamente, segundo pesquisas. Dessas 22 milhões de pessoas, 76% são homens e 24% são mulheres. E aproximadamente 60% são pessoas de até 35 anos. Ou seja, não são poucas pessoas. Isso é um número bastante expressivo. Se você nunca consumiu pornografia, o que é bem difícil dependendo da sua idade, é provável que você conheça pessoas que já consumiram e que tem uma certa dificuldade com isso. No meu consultório, via de regra, aparecem pacientes de ambos os sexos com esse tipo de problema. Além de tudo isso, gente, o consumo da pornografia aumentou em 40% durante a pandemia. Esses mesmos dados, pessoal, mostram que esse aumento tem uma relação direta com o isolamento social e com o fato de que muitas pessoas deixaram de se relacionar, inclusive sexualmente, com outras. Mas o que a gente tem que entender é basicamente o seguinte. Quais são os reais impactos da pornografia para os nossos comportamentos, para as nossas emoções e também para o nosso desempenho sexual? Só para que vocês entendam. Alguns outros dados da Universidade da Califórnia mostram que um em cada quatro homens de até 35 anos tem disfunção erétil quando eles consomem pornografia muito assiduamente. E isso tem tudo a ver com o sistema dopaminérgico do nosso cérebro. Eu já falei sobre ele em vídeos passados, mas o que é esse sistema dopaminérgico? Primeiro a gente tem que entender uma coisa. A dopamina é um neurotransmissor que é responsável basicamente por regular as sensações de prazer no nosso corpo. Então, por exemplo, quando você come um alimento muito gostoso, geralmente é liberado dopamina no seu cérebro. Quando você ganha dinheiro na máquina de caça-níquel, você libera dopamina no seu cérebro. Quando você tem uma relação sexual e você chega ao orgasmo, você libera dopamina no seu cérebro. Então a dopamina está muito associada a isso, a sensação de prazer que acontece quando nós a liberamos, quando o nosso organismo libera o nosso sistema nervoso. O que acontece é que quando uma pessoa se torna viciada, não somente em pornografia, como em qualquer outra coisa, em qualquer outro vício, é como se esse sistema ficasse desregulado. Por quê? Porque a pessoa fica estimulando toda hora o cérebro e acontece o que nós chamamos de resistência à dopamina. A pessoa começa a não se satisfazer com a mesma quantidade de estímulo que ela se satisfez antes. E aí é necessário que esse estímulo seja aumentado constantemente. Isso faz com que muitas pessoas tenham dificuldade no ato sexual, porque quando a gente pensa na pornografia, existe uma gama intensa de contextos, de pessoas, de padrões de relacionamento, que uma relação sexual casual não consegue atender. Então, se você tem uma namorada, um namorado, se você tem um relacionamento sério, você tem uma pessoa que tem relação sexual com você normalmente. E aí, aquela pessoa é sempre a mesma pessoa. É muito difícil de mudar alguns padrões na hora do ato sexual, ou é muito difícil de mudar alguns contextos, porque você tá sempre se relacionando com a mesma pessoa. Na pornografia, não. Na pornografia existe uma diversa gama de possibilidades. E isso é muito problemático, porque as pesquisas demonstram que o interesse pelo sexo casual na pornografia tem sido cada vez menor. As pessoas têm procurado por relações um tanto bizarras, como zoofilia, como sexo com pessoas muito jovens, beirando a pedofilia, como sexo com parentes fictícios, como padrastos, madrastas, enfim, muitas bizarrices. Porque é como se esses estímulos, eles aumentassem a sensação de prazer pra algumas pessoas que já não mais se saciam com a possibilidade do sexo casual. Então, esse é um problema que a pornografia pode gerar, sim, nas pessoas. Um outro problema que pode ser gerado, aliás, que pode ser gerado não, que gera de fato, é a objetificação das mulheres. Porque o que acontece, pessoal, é que muitas cenas pornográficas realmente são cenas de violência sexual. Como, por exemplo, cenas em que a mulher apanha de forma muito ostensiva, cenas em que a mulher apresenta um comportamento muito submisso, um comportamento doentio mesmo. A objetificação da mulher na pornografia, ela é citada em vários estudos, eu vou deixar aqui no link pra você se aprofundar. E isso faz com que gere-se uma imagem totalmente distorcida do que é uma relação sexual saudável, tanto pro homem quanto pra mulher. Muitos homens, eles acham que eles têm que performar no ato sexual da mesma forma que os atores pornô performam nos vídeos. E isso é totalmente doentio. Primeiro porque isso gera um narcisismo muito grande, a ponto de que quando o homem não consegue performar da forma como ele acha que deve, ele se sente frustrado. Então, a relação sexual deixa de ser uma questão de prazer mútuo pra autoafirmação de ego. E a mulher, por sua vez, acaba se submetendo a situações extremamente desconfortáveis no ato sexual pra atender a esse padrão narcísico do homem. Esses são problemas que nitidamente são causados pela pornografia. E é interessante a gente problematizar algumas questões aqui. Por exemplo, as pesquisas apontam que o consumo pornográfico tem sido associado a uma redução na atividade do córtex pré-frontal. E essa parte do cérebro é responsável pelo controle dos impulsos e das emoções. Tanto é que crianças, elas não têm o córtex pré-frontal desenvolvido. Essa parte só é desenvolvida posteriormente, conforme a gente vai amadurecendo na vida. E aí, quando você consome pornografia em excesso, é como se a sua atividade do córtex pré-frontal fosse reduzida e você não conseguisse ter um controle inibitório suficiente na hora do ato sexual. Pessoas que consomem a pornografia, elas podem sim ter comportamentos infantilizados e comportamentos violentos na hora do ato sexual. Algumas pesquisas também têm apontado o seguinte. O grande problema não é necessariamente o consumo da pornografia ou o vício do consumo da pornografia. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. A questão é que, muitas vezes, uma pessoa já tem um diagnóstico de depressão ou de transtorno de ansiedade e acaba utilizando a pornografia como um escape, como uma fuga dos seus próprios problemas. Assim como acontece com vários outros vícios, como alcoolismo, tabagismo. Se uma pessoa tem feito o consumo da pornografia de forma exagerada, é muito provável que a vida dela já não esteja correndo bem, já não esteja funcionando adequadamente. E é por isso que, muito provavelmente, o consumo da pornografia aumentou tanto durante a pandemia. As pessoas passaram mais tempo ansiosas, as pessoas ficaram mais ansiosas, as pessoas ficaram mais deprimidas. E isso pode justificar o fato da pornografia ter crescido tanto nesse período. A pornografia pode gerar também, pessoal, a procrastinação. Porque, muitas vezes, para evitar ter que lidar com uma situação ansiogênica, ou seja, causadora de ansiedade, uma pessoa pode se refugiar no consumo da pornografia e acabar deixando atividades para depois. Então, se você tem problemas com a pornografia, você com certeza vai se identificar com aqueles dias que você, basicamente, não conseguiu produzir nada para ficar consumindo vídeos pornográficos por horas. Ou mesmo que você não assistiu por muito tempo, mas você se sentiu tão estranho, tão desanimado depois do consumo da pornografia, que você acabou não conseguindo produzir aquilo que você tinha para produzir. Isso tudo tem feito com que alguns movimentos, como o NoFap, surjam na sociedade. E o que é esse movimento, para quem nunca ouviu falar? NoFap significa, literalmente, sem masturbação, do inglês para o português. Embora não existam, ainda, evidências científicas que apontem para uma melhora no desempenho cognitivo de pessoas que não consomem pornografia em hipótese alguma, as pessoas que são adeptos desse movimento relatam que melhoram bastante quando elas fazem um reboot, que é, basicamente, ficar um determinado período de tempo, que alguns vão defender como sendo 60 dias, outros vão defender como sendo 90 dias, sem consumir pornografia e sem se masturbar. Mas o mais recomendável mesmo é procurar um auxílio profissional. Porque, quando um vício já está instalado, romper totalmente com esse vício sem acompanhamento profissional pode gerar uma crise de ansiedade, pode gerar sintomas de ansiedade. É importante que você seja acompanhado por um profissional de saúde mental se você sente que tem problemas com vício na pornografia. A psicoterapia pode te ajudar bastante, te dando estratégias cognitivas e comportamentais de enfrentamento a esse vício, a esse comportamento compulsivo. Outro ponto muito importante, é importante você buscar atividades que ocupem seu tempo. Raramente você vai perder muito tempo fazendo uso da pornografia se o seu dia estiver bem preenchido com atividades. A ociosidade combina muito com a prática de qualquer vício, não somente da pornografia, mas também da pornografia. Eu recomendo que você leia os artigos que eu vou deixar na descrição desse vídeo e também assista um vídeo chamado The Great Porn Experiment, do Gary Wilson, um pesquisador americano que fala num TED Talk sobre essa questão dos impactos da pornografia no cérebro. Eu vou deixar também o link aqui na descrição pra você ver. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, pra continuar recebendo informações a respeito de saúde mental. e a gente se vê na próxima semana, beleza?